Você provavelmente já ouviu falar das máquinas agrícolas tecnológicas, como colheitadeiras que dirigem sozinhas. Porém, hoje em dia já tem invenções ainda mais impressionantes que essa, que estão revolucionando todo o agronegócio. Eu estou falando dos robôs da agricultura, que fazem tudo sozinhos, sem ninguém para controlar. Alguns deles chegam a ser inacreditáveis e parecem ter saído direto de um filme. Por isso, nesse vídeo vamos entender melhor sobre esses novos robôs da agricultura e conhecer 5 dos mais incríveis. Então já deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá! Os robôs conseguem semear, monitorar, remover ervas daninhas, verificar a existência de pragas, alertar o produtor em caso de problemas na lavoura e ainda colhem os frutos no fim da safra. Diferentemente das enormes máquinas agrícolas, que impressionam pelo tamanho, esses robôs são, em geral, leves e pequenos, para evitar a compactação do solo e aumentar o potencial da safra e da colheita. Segundo Johannes Hutz, diretor de desenvolvimento robótico, os robôs para eles na agricultura são diferentes do que vemos nos filmes. Não se parecem com humanos, o fator decisivo é criar um produto que se adapte 100% às exigências agrícolas e à demanda do produtor. Johannes é um dos responsáveis pela criação de Xavier, robô semeador apresentado pela Fendit. A nova geração, ainda na fase de protótipo, deposita os grãos com precisão, respeitando a distância pré-definida na linha de plantio, podendo ser utilizado em lavouras de soja, milho, feijão e ervilha. No geral, os sistemas autônomos integram as tecnologias já vistas em outras máquinas, como inteligência artificial, GPS e sensores ópticos. O maior diferencial é o grau de rendimento oferecido. Segundo ele, robôs conseguem fazer o dobro por dia do que faz um trator. Eles trabalham por mais tempo com maior agilidade e eficiência. Sabem onde e quanto de insumo deve ser colocado, precisão que é impossível atingir com a mão humana. E alguns novos robôs realmente estão surpreendendo a todos, como esses que vamos conhecer agora. Robô Spot O Spot, famoso robô de quatro patas da Boston Dynamics, está sendo testado para monitoramento e coleta de dados em lavouras. Equipado com sensores avançados e GPS, o Spot percorre a lavoura autonomamente, fornecendo informações precisas sobre o crescimento das plantas e auxiliando na aplicação eficiente de defensivos agrícolas. Sua mobilidade excepcional promete oferecer soluções inovadoras para os agricultores, marcando uma nova era na produção agrícola. Robô Gus A parceria entre John Deere e Gus Automation está transformando a agricultura com a introdução de soluções inovadoras e eficientes de pulverização autônoma. Unindo a experiência da John Deere em maquinária agrícola à tecnologia avançada da Gus em robótica e inteligência artificial, essa colaboração destaca a importância crescente das tecnologias autônomas no campo. O pulverizador autônomo Gus representa um salto significativo em eficiência e precisão. Operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, e equipado com GPS e tecnologia de visão artificial, ele oferece uma aplicação milimetricamente precisa dos insumos, reduzindo desperdícios e maximizando a produtividade. Além disso, a tecnologia de detecção de plantas daninhas permite uma pulverização sustentável, minimizando o uso de herbicidas e preservando o meio ambiente. Pixel Farming Robóticas O robô One é equipado com uma variedade de sensores avançados, incluindo 14 câmeras 3D, que são posicionadas na frente e atrás do robô para reconhecimento de plantas e monitoramento das operações. Além disso, o robô utiliza a tecnologia laser avançada, o que lhe permite remover ou eliminar ervas daninhas de forma eficiente e precisa. Assim, contribui para a melhoria da produtividade e da sustentabilidade nas operações agrícolas. Com a capacidade de reconhecer padrões e ajustar seu controle de ervas daninhas, o robô One oferece uma ampla cobertura de distâncias entre linhas e canteiros, tornando-o altamente versátil para diferentes tipos de culturas. Sua velocidade de trabalho é de 1 hectare por hora, com potência de 32 cavalos. Auto Agri Desenvolvidos desde 2018 pela startup norueguesa Auto Agri, esses robôs leves transportam implementos de até 2 mil quilos, oferecendo eficiência e versatilidade para várias aplicações agrícolas e municipais. Com um design compacto e distância entre eixos maior, os transportadores da série IC garantem estabilidade em terrenos desafiadores. Suas quatro rodas acionadas e direcionais permitem movimentos precisos, enquanto o trem de força elétrico ou híbrido garante eficiência energética e baixa manutenção. DJI Agras T30 O DJI Agras T30 se destaca como o drone pulverizador mais avançado do mundo, redefinindo os padrões da agricultura moderna. Equipado com um tanque de pulverização de 30 litros e um sistema de pulverização de alta precisão, o T30 oferece uma aplicação uniforme de pesticidas e fertilizantes, utilizando tecnologia de ponta. Sua navegação avançada, controle inteligente e eficiência energética proporcionam operações seguras e sustentáveis. Além disso, seu sistema de radar omnidirecional permite voos precisos, enquanto as câmeras FPV fornecem uma visão em tempo real. Com um design eficiente, o T30 oferece desempenho econômico. Sua integração com a plataforma DJI Agricultura completa a solução. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal, isso ajuda muito a gente. E deixa aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais, lá tem mais de 500 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo, tchau tchau!